Isso é o DJ Caio Beat DJ Despiranha, tá? É o Caio Beat, tá? DJ Despiranha, tá? É o Caio Beat Caio Beat, vai entrar pro Guinness Book Então esquece Caio Beat, vai entrar pro Guinness Book Então esquece O DJ tocando deixa tua chota molhada Tu fala tá excitada querendo peru na cara Toma, 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 vara Toma, 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 vara Toma, 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 vara Você pode, você gama, você pode, você gama Diz que tá apaixonada quando o DJ te banha Diz que tá apaixonada quando o DJ te banha Toma, 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 toma Toma muito pau na tua buceta piranha Toma, 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 toma Toma muito pau na tua buceta piranha Toma muito pau na sua buceta piranha Toma muito pau na sua buceta piranha É o Caio Beat, tá?